Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu Olha que bonito assim, põe a mão no seu coração Isso, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos E nós vamos cantar bem bonito Você que está em casa me assistindo agora ao vivo para todo o Brasil Nós estamos com os monarcas, um grupo gaúcho fazendo bailão, uma festa para nós Mas a melhor festa é quando se faz com Jesus Cristo Porque o próprio Jesus nos disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e a tenham em plenitude E Deus nos fez para sermos felizes Deus não nos criou para a tristeza, para a angústia, para o sofrimento, para a depressão Mas Ele nos quer felizes É este o projeto de Deus Então você que está me assistindo, você que está aqui, põe a mão no teu coração Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos E no silêncio assim do teu coração, vai orando e vai pedindo para Jesus Cristo Tudo aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Fico a pensar nas obras de tuas mãos No céu azul de estrelas pontilhados O teu poder mostrando a criação Quero ouvir vocês Então me... Pode ser melhor, pode ser mais alto, vai lá Quão grande és tu Vocês Quão grande és tu Bem alto, segura, vai lá Então me... Quão grande és tu Quão grande és tu E deixa o Padre agora rezar por você Levante a sua mão direita assim para o céu E diga comigo assim bem forte Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nesta noite eu te entrego a minha vida Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Senhor Jesus Cristo Pelo poder do teu nome E pelo poder do teu sangue Eu desfaço da minha vida Toda maldição Todo atraso de vida Tudo aquilo que me deixa um homem infeliz Uma mulher infeliz E profetizo agora Jesus Pelo poder do teu nome E pelo poder do teu sangue A minha vitória O meu milagre A minha libertação Sim Senhor Jesus Cristo Eu quero te pedir nesta noite Por estes teus filhos e filhas Que estão me assistindo agora De qualquer lugar do Brasil ou do mundo Vai lá Jesus E cura esta ferida agora Cura Jesus Aonde está doendo Cura Jesus Este ressentimento Cura Jesus Esta mágoa Este pai, esta mãe, este filho Eles que não se entendem Não se falam Por conta de uma maldição Que foi colocada Sobre a sua família Sobre a sua vida Desde a primeira, segunda, terceira, quarta Quinta geração No nome poderoso de Jesus Cristo Eu desfaço agora Toda maldição Todo atraso de vida Tudo aquilo que te deixa Um homem infeliz Uma mulher infeliz Vai agora orando E vai profetizando Nas suas vidas vitórias Vai pedindo para Jesus Cristo Transformar a sua vida Vai pedindo para Jesus Cristo Visitar a sua família Agora onde quer que ela esteja E abençoar a tua esposa O teu esposo O teu filho A tua filha E quebrando toda maldição Todo atraso de vida Tudo que não presta Tudo que não vem de Deus Eu profetizo agora Eu anuncio agora Uma grande alegria Que a tua vida está liberta Que a tua família está liberta E que toda maldição Está caindo por terra agora Toda doença Toda enfermidade Do corpo Da alma Você que está triste Você que veio aqui Para este programa E que está com o coração aflito E não sabe mais O que faz da sua vida Você que está me assistindo Receba agora A bênção de Deus A bênção de Deus Todo poderoso Te livrando E te protegendo De todo mal De todo perigo E de toda doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Palmas para Jesus Cristo Eu tenho um Deus Segura Meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Estava comigo enquanto eu chorava Levanta o seu braço Assim bonito Assim ó Eu tenho um Abriu minha sepultura Nada vai Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Você levantando os braços E cantando E profetizando Assim Esse é o meu Só vocês Vem alto Cantando bonito Esse é o meu Deus Pode aplaudir Jesus Cristo Amém? Cadê? Cadê o barulho? Assim Alô moçada Estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora E não posso demorar Eu sou mineiro Sou caboclo impertinente Meu pai era valente Também gosto do azar Eu sou filho De um tal de parada dura Que só anda em noite escura É osso duro Digo eu E agora minha gente Abre ala Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Ei! Tchau! Tá bom, maestro Porque agora eu quero ouvir Nem pisoteando não morre Meu amigo Gildinho Grupo Monaca Capricha! Nem pisoteando não morre Ei! Olha ele na frente Aguada, companheiro Segura o meu diretor Que é o melhor diretor do Brasil Me chama um beca, mordeiro Por não aceitar em cília Trago o dever, sua mania E não viver cabreciado Não nasci pra ser mandado Nem sirvo pra dar conselho Quem eu tirar pra parceiro Não peleia sem costado Onde tem bala E o olhar das querendonas Eu arrasto minhas choronas Ao som dessas duas balas Atiro bala Lá por cima da paleta E no tiro em tardas Sozetas Olharonando na sala Nasci os bailes lá no CTG União e tradição Não tenho patrão nem dono E canto a alma que eu tenho É lá do rincão Donde eu venho Riscado de japeganga Obrigado é poireganga Que arrasta e verga pra os outros E eu já nasci pra ser potro Lindo igual a água do sangue Onde tem bala E o olhar das querendonas Eu arrasto minhas choronas Ao som dessas duas balas Atiro bala Lá por cima da paleta E no tiro em tardas Sozetas Olharonando na sala Senhora Marcelino Ramos Do Rio Grande do Sul Assistindo a gente aqui Uma bênção pra mãe Dona Salete E de Matos Que está doente A esposa Sandra e Gabriel Filho É, familiares do chalê Nosso técnico de som dos monarcas E assim vou levando a vida Até que ela me leve um dia E entre tristeza e alegria Só Deus mesmo me socorre Enquanto os janeiros correm Eu vou cantando o que é meu E o que eu semei nasceu Nem pisoteando não morre Porque na vida Eu nunca plantei espinhos E assim vou seivando o carinho Dessa lavoura que eu trilho Por primitivo Meu verso calça o garrão E ali brotando o que eu fiz A luz que eu pôs Na garganta dos meus filhos Chico Brasil Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Agora atenção, 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 atenção O Sérgio Reis me ensinou Continua, maestro O Sérgio Reis me ensinou essa música Ele disse Padre Alessandro Você sabe que eu sou amigo do Sérgio Reis Quero inclusive cumprimentar meu amigo Sérgio Reis Mandar um abraço pra ele Ele disse pra mim Quando o senhor cantar no show essa música Padre O senhor vai cantar desse jeito agora Não interessa se ela é coroa O importante é que ela tá com as peças boas Não interessa se ela é coroa Muito bem Deixa eu aqui atrás Opa, deixa eu ir aqui atrás Falar com o meu amigo Judim Quer dizer que os monarcas estão fazendo shows Aço aí por todo o Brasil O problema é o seguinte É muito difícil vocês contratarem o Grupo Os Monarcas Porque quando você liga pros monarcas Primeiro eles não tem agenda pra vir aqui no programa Porque eles estão com agenda cheia de shows Depois eles não conseguem sair do Rio Grande do Sul Porque a agenda tá cheia o ano inteiro Se você quiser um baile dos monarcas fora do Rio Grande do Sul Você tem que ligar com muita antecedência Por isso você vai ligar agora Tem o telefone no vídeo Ligue agora e já Se você quiser um bailão com o Grupo Os Monarcas Já vai agendando o seu baile Pra daqui a seis meses Porque é difícil Os homens é bom E quando é bom Não é igual o Padre Alessandro Que fica pedindo pra fazer show toda hora É Nós estamos aqui implorando Pra poder fazer show Eles não Quantos shows vocês vão ter? Quantos bailes vai ter em setembro, Judim? Setembro só 26 Só 26 Olha, pode aplaudir Quer dizer que ainda tem quatro dias do mês pra fazer baila em setembro Se você quiser Qual que é o telefone pra poder fazer o contato e levar o bailão dos monarcas? Está aí na tela Fala pra mim, diretor 54 é o DDD Isso 3321 Isso 5505 5505 Ou 54 9 99 9991 5505 Posso te pedir uma gentileza? Mas com muita honra Eu vou aproveitar que nós temos um gaiteiro Somos pião aqui O que tu mandar, nós fizemos O nosso gaiteiro é um mosquito Ele não toca nada É Não toca merda nem Aí é o seguinte Aqui nós temos uma, duas, três, quatro gaita Faz um gaitaço pra nós aqui no meio Capricha aqui no meio Quer ver? Atenção, Carol, produção Tira esses estranhos aqui do meio Isso Eu quero um gaitaço aqui Isso Quer ver só? Mosquito, presta atenção pra você aprender Mosquito Isso Aí vem aqui no meio também, Mosquito Você consegue vir aqui? Consegue chegar aqui? Vai junto lá, Mosquito Isso Vai junto, Mosquito Isso Vamos lá Em outubro estamos indo pros Estados Unidos, viu? Outubro nos Estados Unidos Pode aplaudir os monarcas nos Estados Unidos Levando a tradição gaúcha Vai lá, Mosquito Vai lá Este aqui é o professor Um dos maiores professores Está aqui, o Gildinho Aí tem esse daqui Aquele ali Dá uma aula pro Mosquito Aqui Então é melhor que o que eu agora Dá uma aula pra orquestra Dá uma aula pra orquestra Dá uma aula pra orquestra Capricha Faz a briga aqui Que nós quer escutar Vai lá Olha o gaitaço ao vivo Dos monarcas aqui no Viva a Vida Oi Cadê o barulho? Cadê o barulho? É vazio Olha só A gatinha do Chico Brasil Os monarcas Cadê o barulho pro Chico Brasil? Cadê o barulho? Cadê o barulho pro Chico Brasil? Cadê o barulho pro Chico Brasil? E a gaita do Tiago Machado Cadê o barulho do Tiago Machado? Ré maior para a orquestra Olha o ré maior da orquestra Aí, Mosquito! Cadê o barulho do Mosquito? Capricha, Mosquito! Ganhou hoje o Mosquito, hein? Segura, Mosquito! No balanço do Mosquito! E agora todas as gaitas! Vamos lá, Juntinho! Mosquito, Tiago Machado! Vamos levantar! Levantando! Hey! 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 A CIDADE NO BRASIL